Bom dia do evento lá, olha o lobby do Marcelo, super forte. Bom, é isso aí Marcelo. Você vai dia 14? Eu vou, se você for, você poderia levar aquele trafo, né? Não sei se é trabalhoso, se dá pra levantar ou não. Eu sei que você tem meio que cuidados também, não exagerar mais aí da... De algum tipo de estresse, tá tomando bastante água aí. Água alcalina pra final sangue, Marcelo? A fonte José Gregório, Coca-Cola, eu não sei se embala também. Acho que ela é em vásia também na água... Sem gás, eu tomo muito com gás. Ela é 8.6 e eu pego 25 graus. Ou 8.33, então é extremamente alto o seu alcoólico. Muito boa essa água aí pra dar uma equilibrada no organismo. As outras 5.6, 6.2, assim, acho que a prata. Mas é interessante sair do Gregório essa fonte aí. É altíssima, é 8 pontos alguma coisa. Gravação especial sendo feita pro Marco Antônio. É ele que tá fazendo. E ele que tá falando no momento, né? Ele queria ver o S-Emitter digital aqui. Eu prefiro a na loja. Uma mesa antiga que um colega adquiriu, trouxe pra eu limpar, dar um trato nela. Veio com um dos miliaperitos estragados. E talvez essa rádio aí, essa mesa, vai usar pra... 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 Pra as crianças lá, né? Eles podem ir visitar um estúdio padrão de rádio. Elas têm a radinha dela lá. Puta sinal aí, Marco Antônio. Sei lá, a gente vai bolar algumas coisinhas ali. Tá bom? Papayaquil 2, frequência da antena. Essa 2, Charles Krisky.